Três anos depois do terremoto que deixou mais de 200 mortos no Haiti, o Ministério da Defesa começa a reduzir a quantidade de militares que integram a força de paz naquele país. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem as informações. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Com essa redução, o contingente vai passar de 1910 para 1450 militares brasileiros. E sobre esse assunto eu converso agora com o capitão de mar e de guerra, Fernando de Souza. Boa noite, capitão. Boa noite, comandante. Como é que vai ser essa redução? Vai ser gradual? E por que essa redução? Inicialmente agradecer a oportunidade que o Ministério da Defesa tem de transmitir uma importante missão para a nação no cenário internacional. E diante dessa postura, é uma redução que já vem em estudo pelo Secretariado-Geral das Nações Unidas, em relação a uma nova postura, estratégia de consolidação no Haiti, em que pelo novo mandato, que anualmente é emitido e que o último é de outubro, já houve uma reorientação para essas atividades da missão. E que essa reorientação, ela se põe em três principais pilares. O da segurança, que é direcionado para fortalecimento da Polícia Nacional haitiana, da legitimidade democrática e da legitimidade estatal, voltada para as reformas do Legislativo, e também para o Estado de Direito, principalmente para reformas judiciárias, e também do controle dos mecanismos aplicados ao direito humanitário. Com isso, naturalmente, é um reflexo positivo, quer queira, quer não, de que o Haiti está começando a tomar uma postura de individualidade, de poder andar com suas próprias pernas, o que já simboliza a necessidade de começar a transferir essas responsabilidades para quem é de direito. Então, essa redução foi pertinente. E qual o balanço que o senhor faz do trabalho dos militares brasileiros lá no Haiti até hoje? O trabalho já tem uma duração de 2004 até agora, e ele transfere para o cenário militar uma capacidade de gerência e de absorção de nova cultura e de estabelecimento de adestramentos no preparo que é feito antes da ida, muito importante. Então, a tropa se torna fundamentalmente preparada para qualquer atividade dessa natureza, que é muito próxima à atividade de uma guerra. Obrigada, comandante, pelas informações. E essa redução, Renata, deve acontecer até a primeira semana de junho. Renata, obrigada pelas informações, Isabela. E só corrigindo, esse terremoto no Haiti deixou mais de 200 mil mortos e não 200, como havíamos dito.